Casacos e jaquetas que estão na moda agora no inverno 2024. Quer saber quais são? Então vem com a maga! Primeiro casaco que tá bombando demais nesse inverno de 2024 são os scarf coats, que na verdade são casacos que já vêm ali com o cachecol acoplado, com o cachecol preso. Esse tipo de casaco é muito interessante, eu pessoalmente nunca tinha visto, acho muito interessante que a gente tenha essa moda agora surgindo, bem agora no inverno de 2024. Traz sim bastante praticidade, eu achei ele muito luxuoso, principalmente os modelos que eu tô mostrando pra vocês, que são os que eu mais vi, né, as meninas usando. Esses modelos eu acho que eles trazem aquele ar mais old money, quite luxury. É um casaco que apesar dele ser futurista, apesar dele ser moderno, ele tem uma carinha mais moderna, ele também tem muito do clássico, seja por conta da textura, seja por conta do acabamento ou até mesmo das cores. Eu vi bastante ele em preto e branco, cinza, também vi bastante em tons mais claros, como beige, caramelo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma mistura com uma modelagem mais moderna, mais prática, que tá tendo muito a ver com a moda agora de 2024, onde tá tendo uma valorização muito grande de peças práticas, peças que você colocou tá pronta, e também, assim como essa casualidade, essa praticidade, a gente também tá tendo muito da valorização daquele old money, daquele quite luxury, ou seja, aquela carinha de rica, que eu sei que várias de vocês adoram. Se você é uma mulher que gosta do estilo elegante e gosta do estilo casual, é um casaco pra você ficar de olho e tá muito na moda agora no inverno de 2024. Número 2, já venho mencionando bastante aqui no canal, são os suéteres e os cardigans listrados, principalmente o listrado preto e branco. Isso não significa que você tenha a obrigação de usar o preto e branco, até porque o preto e branco não cai bem pra todas as mulheres, e em algumas mulheres ele dá uma pesada, ele é muito contrastante, então o que pode acontecer? Você pode, sim, ficar mais envelhecida por conta desse preto e branco, se ele não te cai bem, você pode ficar com uma cara, assim, um pouco mais aduentada, pode não ficar tão legal, principalmente se você tem o contraste baixo, se você tem o contraste médio pra baixo, também não vai te favorecer. E aí o que que você faz? Você substitui esse cardigan ou esse suéter listrado preto e branco por outro tipo de listrado. Então pode ser um listrado branco e marrom, branco e cinza, pode ser dois tonzinhos ali de bege. Então saiba que você tem sempre que adaptar ao seu estilo pessoal, tá meninas? Eu vejo que várias vezes vocês comentam assim, poxa, mas eu tenho que seguir todas as tendências? Não, você não tem que seguir todas as tendências. As tendências estão aí, é o mercado, é como ele funciona, mas você vai pegar, você vai pinçar aquilo que te valoriza, aquilo que funciona pra você, aquilo que te deixa mais confortável, aquilo que te deixa mais bonita. E aí você vai fazer a escolha que mais te favorece. Então já fica esse aviso pra vocês. O preto e branco é bem contrastante, é muito elegante, muito minimalista, é básico, a gente pode dizer até mesmo que ele é atemporal, ou seja, ele nunca sai de moda, mas em algumas mulheres ele pode pesar. Então você vai ter que escolher o que combina mais com a sua beleza. Seja uma listra mais fininha, seja uma listra mais larga, seja um preto e branco, ou de repente um cinza, ou de repente um bege, sempre escolhendo aquilo que mais te favorece. Número 3 é um clássico, né? A jaqueta de couro, é óbvio que ela iria aparecer. Não só a jaqueta, também teremos bastante casacos longos de couro. O couro é atemporal, né meninas? Vocês sabem inclusive que investindo em uma peça, seja de couro, ou seja de uma imitação de couro, mas que tenha boa qualidade, ela vai durar por anos. É uma peça que exige cuidado, mas é uma peça que faz assim, uma revolução no seu look. Só de você colocar ali uma jaqueta de couro junto com uma calça jeans, já fica com outra cara. Principalmente se você combar a jaqueta ou o casaco de couro com uma bota, nossa, fica muito luxuoso, fica maravilhosa. Vai favorecer principalmente as mulheres que gostam daquele estilo mais moderno, que tem aquela coisa um pouco mais urbana, mais rock'n'roll, por exemplo. Se você gosta daquele estilo um pouco mais pesado, vai te favorecer muito. Eu também gosto muito do couro, principalmente o couro preto, associado a detalhes em dourado, porque eu acho que é aquele tipo de combinação que passa um ar luxuoso. Então, se você é uma mulher que gosta muito de usar joias, semi-joias, ou bijus douradas, essa jaqueta de couro, principalmente combinada com cinto de couro, bolsa de couro, bota ou uma sandália ou um sapato de couro, vai te dar esse ar luxuoso, que é acima do sofisticado. É muito luxo mesmo. Parece que a pessoa tá banhada a ouro. Acho muito lindo e super recomendo pelo menos uma jaquetinha ali de couro pra você ter ali no seu armário. Vai te dar muita tranquilidade, muita facilidade, principalmente no inverno de 2024. Número 4 são os casacos longos. Os casacos longos não são tão comuns aqui no Brasil, né? Principalmente por conta do nosso clima. O nosso clima é mais quente, é mais tropical. Eu costumo até dizer que a gente tem alguns estados, principalmente no sul, que são estados onde tendem a fazer mais frio. Mas, gente, eu falo da minha percepção de carioca, tá? Aqui no Rio de Janeiro, abaixo, assim, de 28 graus, a gente já tá batendo os dentes, achando super frio. Mas é claro que pro pessoal do sul, que já tá acostumado, um dia de 28 graus pode ser um dia super quente. Então vai variar, é claro, da sua percepção. O que que eu indico? Casacos longos, mas não necessariamente de materiais tão quentes. Então, fora do Brasil, o que que a gente vê? A gente vê muitos casacos longos de lã, muitos casacos longos de materiais que realmente vão reter o calor e esquentar. Mas o que que a gente faz? A gente substitui por outros materiais que são mais respiráveis. Então, o forro desse seu casaco mais alongado pode ser, inclusive, um forro de viscose, pode ser um forro de linho, pode ser um forro de algodão. E é claro que na parte externa também, escolher um tecido do que tem um pouco menos de poliéster. Isso se você quiser usar um casaco longo num clima não tão gelado. Ou se você for uma pessoa muito calorenta, que nem eu sinto muito calor. Então, se você é desse tipo, eu recomendo que você opte por essas fibras um pouco mais naturais. Porque aí você consegue usar esse casaco longo que é um luxo, maravilhoso. Eu acho que tem até uma carinha ali de dorama. As meninas que acompanham o dorama vão concordar comigo, tem aquela carinha de inverno de dorama. Mas você vai usar com conforto. Porque ninguém merece comprar um casaco longo e aí ele ser tão quente, tão quente, tão quente que você acaba nem conseguindo usar. Número 5 nos casacos que estão bombando, que estão muito agora na moda no inverno 2024, são os cardigans statement. A palavra statement significa confirmação, afirmação. Ou seja, é um casaco que ele vem para afirmar a sua personalidade, confirmar o seu estilo. Ele vem realmente para ser uma peça de destaque. Então vocês vão ver casacos, cardigans no caso, que vão ter coraçõezinhos, florzinhas, que vão ter algo ali penduradinho, de repente até mesmo uma franjinha, já que a franja está na moda também, que podem ter brilho, que podem ter metalizado. Ou seja, a ideia que realmente é ser criativa. Eu indico esse tipo de casaco para as mulheres que são de um estilo mais criativo, mais ousado, ou um estilo mais fashionista. Se você gosta de peças atemporais, você precisa pensar muito bem antes de aderir a um cardigan statement, porque pode ser que esse cardigan pese no seu guarda-roupa, ou que você tenha aquele sentimento de estar usando uma fantasia, que não é o que a gente quer. A gente quer que você se sinta confortável usando essa peça. E é claro que você sempre vai encontrar um cardigan statement que tenha ali o seu estilo. A ideia aqui é realmente mostrar a sua personalidade. Então, se você gosta de floral, você vai encontrar um cardigan que puxe para o floral. Se você gosta até mesmo de bandas, você vai encontrar ali cardigans que vêm com algum bordado, com algum elemento de banda, por exemplo. Então, a ideia aqui é realmente ter uma peça que demonstra aquilo que você gosta e que se destaca. Eu indico que você use essa peça como a peça central do seu look. Então, se você é uma mulher mais básica, você pode investir, por exemplo, numa calça jeans, numa camisetinha básica, branca ou preta, e aí, esse cardigan passa a ser a peça central. Se você for uma mulher muito criativa, se você realmente gosta de se destacar, aí eu digo que você pode mesclar ele com outras peças coloridas, criativas, com outras estampas. Mas, como eu disse, é uma peça que se destaca, que chama a atenção, então, se você não tiver confortável para investir nela, pode ficar tranquila. E me conta, qual é o seu casaco favorito? Aquele que você acha, assim, o mais lindo e você vai usar tanto na moda lutando? aproveita e me conta nos comentários o que você quer ver aqui no canal? O que você está precisando saber sobre a moda, sobre o inverno 2024? Quero conferir o seu comentário, hein? Enquanto você comenta, a gente vai continuando com o vídeo. Número 6 vem totalmente no oposto do número anterior, que são os casacos na cor cinza. Vocês sabem que o cinza foi eleito como uma das cores desse inverno. A gente está vendo muitos looks em cinza. Eu tive aqui inscritas que moram na Europa e falaram que durante o período mais frio, ali no final do ano, só se via cinza. E eu acho que o cinza é simplesmente divino, principalmente porque é uma cor básica, então você consegue combinar, é como se fosse o preto e o branco. Você consegue combinar o cinza com praticamente tudo. E você também consegue combinar ele muito bem com o próprio preto e o branco. Ou seja, você que é minimalista, que é uma mulher prática, que não gosta de muita invencionice ali dentro do seu guarda-roupa, você pode sim investir no cinza. O cinza também vai valorizar as mulheres com uma beleza mais suave, com um contraste mais baixo. Ou seja, mulheres que têm o tom de pele mais próximo ao tom do cabelo. Porque essa beleza tende a ser um pouquinho mais suave e aí aquele contraste alto do preto e branco não valoriza tanto. E aí trocar pelo cinza é muito inteligente, vai favorecer a sua beleza. Além disso, o cinza é uma cor muito sóbria, muito elegante. A gente está falando de uma cor que passa aquela estrutura. É como se a gente estivesse falando aqui de cimento. O cimento é o quê? Ele é forte, ele é estruturado. Sabe uma parede de cimento queimado? Ela é bonita, ela é lisa e ao mesmo tempo ela é forte. E é justamente por isso que funciona tão bem tanto num estilo mais tradicional quanto num estilo mais moderno porque o cinza é sim extremamente versátil e eu super recomendo. Combina com muitas cores e fica muito luxuoso. Principalmente um casacão ou então um look monocromático. Nossa, fica simplesmente divino. Número 7 dos casacos que mais estão bombando nesse inverno de 2024 são os casacos com shirling ou lã de tosquia. Geralmente esse tipo de casaco ele não vem todo em lã. O que a gente vai ver é algum tipo de material seja um couro seja um veludo associado a pequenos acabamentos em lã que muitas vezes podem ser até mesmo uma lã fake ou uma lã de poliéster. Um detalhe, se essa lã for uma lã fake se ela for uma lã de poliéster você vai precisar tomar cuidado com esse casaco. Principalmente com questão de água quente por exemplo. Eu sei que não é tão comum mas tem muitas pessoas que podem ter ali uma lavadora e secadora e gente quando você coloca essa lã de poliéster essa lã falsa dentro de uma secadora esse negócio ele vira um bloco de plástico que você nunca mais vai conseguir usar porque fica muito feio então o que eu diria pra você sempre lavar na água fria normal que aí ele vai ficar numa boa ou então optar pela lã de verdade é claro se você não tiver nenhum problema com isso né esse casaco me passa uma vibe que vai não só na direção do casual mas sim numa direção mais aventureira eu acho que é um casaco que naturalmente remete a um momento em que você está em contato com a natureza no momento mesmo de aventura acho que é justamente por conta da combinação mais comum que é feita de um couro em tom caramelo com esses acabamentos funciona inclusive para as mulheres que acompanharam aqui no canal aqueles looks de acordo com a Vênus de acordo com o signo então signo ali de Capricórnio Vênus em Capricórnio vai funcionar muito bem esse tipo de casaco aquela coisa realmente de aventura de natureza de floresta combina muito com esse estilo vai combinar também com bastante material natural então com linho com algodão vai ficar muito bonito e é claro apesar dele ter realmente essa cara de aventura você consegue adaptar ele muito bem para estar usando ali dentro do dia a dia de uma forma mais casual principalmente com jeans eu acho que ele combina muito com jeans eu acho que ele tem essa coisa assim mais despojada do jeans ele também pega um pouquinho ali no borrô no borrô chique no hippie eu acho que ele traz essa referência de uma pessoa despojada ousada bem assim espírito livre sabe se é o seu estilo com certeza você deve apostar e é claro que dá sim para você adaptar a looks um pouco mais elegantes mas aí eu diria para você fugir um pouco daquele marrom com bege e optar pelo couro preto ou um couro um pouco mais escuro um couro chumbo por exemplo porque aí você consegue aquela pegada um pouquinho mais urbana número 8 é para as mulheres mais calorentas como eu são os suéteres e os cardigans com a trama mais aberta eu já comentei com vocês que esse tipo de casaco esse tipo de suéter que vai trazer a trama mais aberta vai bombar inclusive no nosso verão de 2025 mas já começa a aparecer agora no outono de 2024 no inverno de 2024 eles realmente tem um ar de transparência e quem acompanha aqui o canal sabe que a transparência está na moda já não é de hoje o interessante que você deve tomar cuidado com esse tipo de casaco é que se ele for de um material sintético ele pode apesar de ser transparente apesar de ter essa trama mais aberta ser muito quente então sempre dá preferência por um material mais natural para que você tenha bastante conforto térmico principalmente se você estiver optando nesse casaco porque você é uma pessoa calorenta porque a gente não vai optar por um casaco que apesar de ser todo furadinho não vai deixar a gente respirar por conta justamente do material e quem conhece poliéster sabe o poliéster esquenta tem também problema de bolinha tem problema como eu comentei de virar um bloco de plástico se você usar esse casaco numa secadora ou numa lave seca então evite ao máximo acho muito interessante esse tipo de casaco mas eu pessoalmente apesar de achar ele mais confortável não compraria pelo simples fato de que eu acho muito fácil da trama dele sair de puxar um fiozinho e eu não sou uma pessoa assim tão cuidadosa ao ponto de não encostar em nada então em algum momento eu sei que eu vou encostar e vou puxar fio desse tipo de material agora se você é uma mulher que trabalha com crochê se você sabe por exemplo fazer peças em crochê seja para vender ou seja para usar saiba que esse aqui é um dos modelos que você com certeza deve apostar porque vai bombar demais inclusive no verão a gente vai continuar usando essa trama um pouco mais aberta então você não vai perder a peça se você não usar se você não vender agora no inverno no verão ela vai estar sendo usada número 9 dos casacos no inverno 2024 é o trench coat não tem como a gente fugir do trench coat gente o trench coat é clássico o trench coat é atemporal ele vai nos perseguir para sempre ele tem aquela cara de inverno na Europa e vale a mesma coisa que eu falei sobre os casacos longos o trench coat naturalmente ele é um casaco para proteger a gente de chuva é um casaco até para proteger a gente de neve só que a gente não tem neve aqui no Brasil e a gente tem até uma chuvinha ali mas não vale a pena investir em um trench coat que seja tão quente principalmente se você só for usar ele aqui no Brasil se a sua ideia é comprar para viajar para ir para outro país aí está tranquilo aí é de boa mas se você for usar só aqui no Brasil a minha ideia o que eu recomendo é que você invista material ali um pouquinho mais natural para você ter o conforto térmico senão você vai ficar realmente com muito calor acho muito interessante esse casaco como eu comentei com vocês ele é atemporal isso significa que se você comprar um casaco hoje trench coat de boa qualidade você vai ter ele para sempre você pode até passar para as próximas gerações então invista sempre numa peça de excelente qualidade para que ela não dê nenhum tipo de traça nenhum tipo de problema não abra nenhum buraquinho não puxe fio porque a gente não quer isso senão a gente acaba perdendo essa peça essa é uma peça que vai valorizar principalmente as mulheres de um estilo mais elegante ou então as mulheres de um estilo mais clássico porque ele tem essa carinha mais tradicional essa carinha de inverno na Inglaterra então se você é uma mulher muito clássica se você gosta muito de alfaiataria de camisa de calça de alfaiataria de blazer esse com certeza é o casaco perfeito para você e se você está gostando desse vídeo falando desses casacos dessas jaquetas maravilhosas do inverno 2024 você precisa ser uma inscrita aqui do canal Magamoda você sabia que aqui já teve vídeo falando das bolsas do inverno das cores do inverno das calças jeans do inverno 2024 ou seja aqui sempre você vai ter informação e tem vídeo todo dia você não vai querer perder então aproveita e se inscreve aqui todo dia 7 horas tem um vídeo fresquinho esperando você conta com a sua inscrição tá se inscrevendo já se inscreveu então vamos continuando com o vídeo número 10 é o vermelho cereja é claro que o vermelho cereja iria aparecer por aqui e vocês vão ver o vermelho cereja de diversas formas então você vai encontrar tanto o vermelho cereja em casacos longos você vai encontrar também num blazer numa jaqueta de couro vai encontrar em jaqueta bomba o vermelho cereja como um todo será muito usado o interessante do vermelho cereja é que ele se destaca ele chama atenção eu pessoalmente eu acho ele muito luxuoso mas como eu sempre comento aqui no canal você deve escolher a peça que te favorece então a minha ideia aqui é liberar nessa questão do vermelho cereja você pode optar por um tom mais aberto você pode optar por um tom mais fechado você pode optar por um tom mais quente ou mais frio de acordo com o que fica bom em você não adianta você comprar um vermelho cereja super fechado e no final das contas você não ser valorizada por esse tom então apesar do vermelho cereja ser o mais bombadão a gente está aberta para usar tons diferentes de vermelho porque todos eles estão na moda além disso o vermelho é uma cor muito atemporal é muito difícil de comprar uma bota vermelha ou um vestido vermelho e essa peça sair de moda completamente principalmente quando a gente está falando de uma peça lisa de uma cor única que não tenha nenhuma estampa geralmente é associado junto ali com o preto branco é uma cor neutra muito feminina muito sensual o interessante desses casacos é que eles se destacam eles chamam atenção então você tem que ter em mente que é uma peça que vai aparecer ela não passa despercebida principalmente porque a gente está falando de um bloco de cor vermelha mas como vocês podem ver ali fica muito luxuoso fica muito lindo e eu com certeza recomendo não só por estar na moda mas porque é uma cor que valoriza todas as mulheres número 11 são os casacos do V que são como casacos puffer só que um pouco mais alongados geralmente esse tipo de casaco imita mais ou menos ali um hidredom seria como se você estivesse pegando aquele hidredom bem quentinho e estivesse colocando por cima ali e usando como casaco ele é mais ousado vocês vão encontrar tanto casacos do V com mais volume como com menos volume ele chama atenção ele é bem criativo então ele vai com certeza se destacar e é claro ele é um casaco mais jovial mais despojado ele não é nem um pouco clássico mas ele pode ser sim usado de uma forma elegante lembrando o clássico é o tradicional é aquele look bem assim princesa da Inglaterra rainha da Inglaterra algo muito tradicional enquanto o elegante vai comportar sim ali uma mistura com o criativo vai comportar uma mistura com o sensual ou seja o elegante é muito mais versátil por isso eu digo que esse é um casaco que você vai conseguir montar um look elegante mas você não vai conseguir montar um look tradicional porque ele tem realmente essa cara mais moderna mais casual eu indico muito o que? que você combine ele ali com jeans com bota fica muito bonito dá sim pra você usar com alfaiataria mas aí pode acabar criando ali um contraste muito grande e a minha dica é se você não gosta daquele puffer muito volumoso cara tem os puffers que eles são menos volumosos sabe eles inclusive costumam ter a costura cruzada formando losangos diferente daquela costura única na horizontal que forma gomos então se você é uma mulher um pouquinho mais tradicional eu diria pra você optar por esses que tem várias costuras porque aí você realmente consegue menos volume nesse casaco porque realmente se ele tiver muito volumoso ele vai ser quentinho ele vai ser muito confortável mas aí pode ser que ele acabe te deixando maior e talvez não seja esse o efeito que você está procurando número 12 é a jaqueta bomber principalmente a jaqueta bomber boyfriend e nesse quesito principalmente a jaqueta bomber boyfriend de couro gente esse tipo de jaqueta é muito casual é muito jovial é muito despojada é aquele tipo de jaqueta que eu realmente indico para aquelas mulheres que são um espírito livre bem modernas bem joviais mulheres que querem parecer mais jovens que querem realmente aquele look um pouco mais urbano um pouco mais street essa jaqueta é feita para você ela vai ser sim mais volumosa justamente por ter essa nomenclatura mais boyfriend ela tende a ser aquela jaqueta que imita como se você tivesse pego ali uma jaqueta do seu namorado do seu marido e tivesse usando ou seja vai ser mais over vai ser mais volumoso se não é o que você gosta você não precisa usar esse tipo de jaqueta você pode optar pela jaqueta bomber menorzinha mais feminina mais delicada claro pode claro que pode você sempre deve optar pela peça que mais te favorece então se você prefere uma peça que não seja tão volumosa uma peça que não seja tão solta tão larga no corpo pode ir para uma jaqueta bomber um pouco mais fechadinha é claro que por si só essa é uma jaqueta que não vai ser colada no corpo ela tende a ser mais soltinha mas esse modelo boyfriend realmente ele é ainda maior ele é ainda mais oversize e aí que fica a minha dica na dúvida entre escolher uma jaqueta bomber de outro material e a de couro a mais bombada no momento a mais bombada do inverno 2024 é a jaqueta bomber de couro então ela com certeza vai ser a que você mais vai ver looks a que mais vai te chamar atenção mas não significa que você não possa escolher de outro material não número 13 são os casacos de pele principalmente de pele falsa muito inspirados na estética mob wife que tem ali uma cara de mulher poderosa perigosa que traz principalmente uma pelúcia preta mas que vocês também vão ver em outros tons eu indico principalmente os casacos de pelo pretos e também tons como o marrom e o bege é claro que você vai optar por aquele que te favorece eu vi também muitos exemplos com oncinha ou seja que tem ali um toque de animal print que também trazem esse peso a mais para essa peça é uma peça que esquenta só quem já teve em contato com pelúcia sabe o quanto que pelúcia quente seja a pelúcia original seja a pelúcia sintética gente pelúcia esquenta muito mas dá um ar muito divino muito poderoso muito cara de rica assim riquíssima indico principalmente casacos mais longos eu pessoalmente não sou fã de pelúcias em casacos tão curtos eu acho que cria ali um look um pouco mais casual mas não é tão dentro dessa estética mobile wife eu acho que a estética mobile wife combina mais com casacos mais longos você também pode optar por casacos que tenham detalhe em pelúcia ou seja um casaco de couro de corino que tenha só um detalhe em pelúcia pode também tá super liberado eu acho um luxo mas sempre tenha em mente que esse tipo de casaco vai te aquecer então experimenta se você for calorenta eu realmente não indico agora sabe o que que eu indico eu indico que você veja o vídeo onde eu trouxe 15 jeans da moda inverno 2024 você ainda não viu esse vídeo então clica nele que ele tá aparecendo aí na sua tela e eu te espero lá eu te espero